Boa sorte! O que é batalhar boa? Gritar SANGUE! 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 Boa noite, Leste! Máximo respeito! Meu amor, não vou batalhar contra você, até vou! Mas vou batalhar contra esse sistema tão opressor! Você sabe, você é mina, sabe o perreco que é pra tá aqui Tem que viver, tendo que vir, vivendo a morte de várias MCs De verdade, no nosso cotidiano, quantas minas tão morrendo Pelo psicológico desumano dos comentários que sempre tá acontecendo Muito fala-se na internet, muito fala-se sobre a nossa vida Mas ninguém sabe qual é a realidade E que a gente vive várias agonias pra mostrar Que a gente também sabe fazer um R.A.P. de verdade Pra arrepiar e emocionar cada um de vocês É a emoção que eu quero transpassar Não quero matar, quero fazer vingar Nossa, venenosa passou, é a visão Pofou, braba, mano Aê 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 Por isso que agora a rima é minha e sua Fazendo contra o sistema aqui na rua Fazendo o bagulho que ela olha na disciplina Lembrando que o R.A.P. não é simplesmente as mina E por isso que eu levo sempre mais pra frente Você viu que tem muita ideia na minha mente Pode é travada mas não pega nada Pois você sabe que agora na batida eu faço poesia Que eu vim da periferia Por isso que na minha rima você só escuta até deologia O beat até travou Mas sem caô deixa eu só te falar Até porque o sangue eu não quero ter derrubar Já disse que as mina vão ter que até levantar Mas é isso, nesse compromisso Sabe que no R.A.P. eu sempre faço meu serviço Pesada tio, sem maldade, gostei pra porra Nós estamos passando uma visão de verdade Desde aquele freestyle de alma mesmo Bagulho fluido da melhor forma, certo? É isso Finalizada a votação do primeiro round Eu sempre deixo um minuto O bagulho é o seguinte Tevinsky é zero, certo? Na moral, o bagulho tá bravo As mina tão rimando muito Eu quero ver como vai ser esse segundo round Vocês vão manter na ideologia Se não se atacar Qual que é a situação? E aí? É isso mesmo, solta aí o beat, mano Aquela fã Nossa, o beat é bravo O que é a voz? Ó Assim, ó Sem ver, ó Sem ver, ó Se, ó Venenosa, vou ter que atacar Saber que seu verso é muito irrelevante Por isso que nessa batida, mano Os caras tão querendo viver sangue Mas não tem problema, você não me ataca nessa aposta Eu vou te matar 2x0 Round resposta então Cê sabe que essa função, por isso que agora faço de coração Mina, você não consegue, você não tem uma composição Faço um bagulho que é louco, por isso que agora esse aqui é o arena Pra você ver como eu sou versátil, ataco você e ataco o sistema, certo mesmo? Bagulho que é louco, cê sabe que eu tô sereno Venenosa, hoje em dia não vai contar com o seu veneno Até porque cê tá batalhando com o Alevinsky E se você não sabe, veneno de cobra pra mais é drink Suave, então pode pá, sabe que agora é o proceder Pode contar que o seu veneno e o seu sangue junto eu vou beber Não tem problema, por isso que agora beber Não deu pra você, na moral Sua sorte é que a batalha não é presencial Eita, e aí, vem de coca, fica Veneno de cobra, veneno de cobra Tá ligada, que é uma música, né? Eu entendi, mas tudo bem Yeah Aham Como bruxa eu sou imortal Toma mais veneno da minha cobra Que você também vai ser na moral Tu pensa que vai conseguir me matar Mas quantas vezes eu mesma me matei e consegui renascer Porque é isso que eu faço Da cinza Ziru, outra ave tipo a Fênix Também mostro pra você que você pode ir além Bebe da minha água que você vai ficar nutrida também Vai ficar hidratada, esse é meu drink A água que mexe com seu espírito ancestral Mina, você é zica, talentosa pra caralho Mas me matar hoje não vai ser nenhum fato Nem travei É isso, tamo junto, brava É isso, mano É poucas ideias, tipo É freestyle, certo? E aí, DJ Adel Você agora Vira o público da internet Suas opiniões Suas opiniões VVINSK 2 a 0 VVINSK 2 a 0 É isso que eu agradeço E a presença Muito obrigado Tamo junto, ganho e nós Você é brava, mano É isso Sempre juntas, meu amor Tô morrendo de saudade de você Morrendo de saudade de nossas lives Vamos gostar imensamente Certo? E é isso O bom é a gente matar um pouquinho da saudade Da forma que a gente pode Tem que ser Tem que ser Tá osso Tá osso Tá osso